Vou falar o seguinte, antes de vocês falarem, eu vou chamar o gol. E antes de chamar o gol, eu vou falar. Porque eu vou falar. Porque eu tenho que falar. Porque se eu não falar, eu morro. Sementinha do quê, Huerto? Sementinha do quê? Será que o Corinthians tem que plantar pra melhorar uma semente? Aí sai quem? O Power Ranger que eu fico assistindo com o meu filho. Tinha que ter um Power Ranger pra pegar aquelas... aquelas madeiras. Aqui vai dar. Vai dar. Igual eu apanhava quando criança, ele pinta o de anta. Que é o maior que tem o pinto de anta. E aí deixa seco. Vai dar aquela lambada nas costas. Fica aquele vergão. Sabe aqueles velhos? Você tem que passar água com salmoura. Água e sal. Aí arde! Arde! Igual o árbitro tá agora lá. Porque o que você fez, velho? Pro Corinthians... Absurdo, absurdo. Se eu sou o Corinthians, eu não discuto mais nada esse ano. Mas deve três meses de salário. Deve 900 milhões. Era 658, a dívida foi pra 958. Hoje, três meses de salário atrasado. E aí não reflete isso dentro do campo? Não reflete com todo mundo? Aí o Wagner Mancini, que eu te amo, Wagner. Aí você coloca o Matheus Vital. Coloca uma moto, velho. Coloca a Samambaia. Coloca eu. Coloca eu. Eu jogo mais que eles. Aí você coloca o Invernaldo. O queixo dele bate nos caras. E o Ederson? O Ederson é bom jogador. Vamos lá. Você vai correndo. A bola vem no alto. Vai. Acabou, cara. O que ele fez? Dá a bola aqui, Edilson. Olha o que esse cara fez. Manda embora! Ele dominou. Não! Não! Vou mostrar onde ele dominou. Vai lá. Ele dominou aqui. Aqui no tornozinho. Na bolinha do tornozinho, a bola saiu. Vai tomar banho na soda, rapaz. 800 conto por mês. Bota o lance lá, Cascão. Manda embora, Wagner. Mauro! Todo mundo aí pode entrar. Olha lá. Ele tá sozinho. Como é que um cara como esse pode jogar no Fernandinho? Em Veloso. Dá uma olhada. E ele domina ainda. Agora o Cebola, ele arrebentou com a bicicletinha. Não chega entre os quatro, Atlético Mineiro. Não chega entre os quatro. Um time que só quer atacar e não marca. E aí vem a falta de respeito do senhor Jorge Sampaoli quando ele chuta. Quando ele chuta a cadeira dos reservas do Palmeiras. E o que ele ia mostrar isso, Cascão? Você não tem mãe? Pede pra Sport TV. Pede pra Globo. Pede tudo pra Globo. Pede pros caras, Cascão. Pede lá pra gente. Aí o cara vai dar um pontapé. Aí não sabe quem joga e quem não joga. O Atlético Mineiro não classifica. Porque o Atlético Mineiro tem que ter um treinador. Porque esse cara não é treinador. Dois milhões por mês. Dois milhões. Ganhou o Mineiro. Então tá. Se ele ganhou o Mineiro, tá ótimo então pro Luxemburgo. Tá ótimo pro Filipão. E tá ótimo pra muitos treinadores. O Chamusca. O Chamusca até é bicampeão cearense. Vai lá o Jorge Sampaoli ser campeão no Juventude. Vai ser no Ceará. Vai ser o Fortaleza igual é o Rogério Senna. Eu duvido que ele fique um mês lá. Pisciclo. 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 Com o irmão dele. Não precisa falar nada não, Maravilha. Com o irmão dele. Nós ganha do Lanús, velho. Aí uma parte da imprensa o coloca como um gênio. Eu não coloco você como um gênio. Eu coloco você como uma lâmpada. Porque você perdeu uma classificação pro Lanús. Fazendo quatro gols. Só que tem uma coisa. Você tomou seis. Isso só do Lanús. E quando você perde a classificação pro Miral... E do Fortaleza também. Isso. E aí... Isso da Sul-Americana. Porque na Copa do Brasil você tomou mais seis. Na sua defesa. É uma defesa horrível. E aí quando você coloca o Arboleda. Sabe o que acontece? É pecado demais. Aí o que acontece? Caixa. Como é que pode a televisão pro Flamengo? Vocês mostram o lance na hora, o VAR. E a Rede Globo também. Aí nos lances do Corinthians que foi pênalti na rádio. Eu falei. Eu fiz o jogo na rádio do Crack Neto. Eu falei pênalti pro Corinthians. Do Lomba? Exatamente. O que que foi pênalti? Pênalti. Porque o Ramiro não toca nele. Vai de lado. Ele que faz o pênalti. O árbitro deu o gol. Depois voltou os caras do VAR. Aí demoraram 20 minutos pra mostrar o lance. 20 minutos. Uma vergonha o VAR. Uma vergonha. E se não foi pênalti pra outra pessoa, não tem problema nenhum. Que é opinião. Que é uma visão. Às vezes o cara tem uma visão diferente. Pênalti pro Corinthians. Roubaram o Corinthians. Como sempre. O Corinthians foi roubado até antes de Cristo. Põe as mãos. E dai glória a Deus. Tchau. 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 Tchau.